Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, suplico-vos encarecidamente pelas cinco chagas que vosso amor para conosco vos fez na cruz. Socorrei os vossos servos que remistes com o preço do vosso sangue. Ajudai-me a fazer este piedoso exercício da via sacra, que seja para a vossa glória, proveito da minha alma, conversão dos pecadores, perseverança dos justos e alívio das almas do purgatório. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira estação Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus é condenado pelos nossos pecados. Assumiu uma culpa que não era sua. Ele foi acusado e condenado pelo coração duro, pela consciência relaxada, pela falta de amor a Deus. O Filho de Deus quis se entregar para nos mostrar que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, que se mortifica pelo seu próximo, que se sacrifica pela salvação das almas. busquemos não ter medo da condenação que o mundo nos impõe, mas sejamos prontos em sofrer pelo bem do próximo, pois é isto que é verdadeiramente amar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Amém. Segunda estação. Jesus toma a cruz nos ombros. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus toma a cruz pesada em seus ombros. A cruz é um instrumento de salvação. A cruz é um madeiro sagrado, imagem da árvore da vida do paraíso, de onde brota e pende o bendito fruto da vida, Jesus Cristo. Não tenhamos medo da cruz, mas busquemos carregar a nossa cruz de cada dia, pois é ela que nos elevará ao céu. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus cai pela primeira vez. Deus cai em seu caminho, para que não caiamos na autossuficiência, no orgulho e vaidade. e assim nos mostra que nós somos frágeis e limitados e podemos cair em nosso caminho. A primeira queda, muitas vezes, é causa de frustração, mas Cristo nos mostra o contrário e nos alerta que uma possível queda pode ser uma oportunidade de um autoconhecimento. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Amém. Quarta estação Jesus encontra a sua Mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus encontra a sua Mãe. E, nesse momento, Maria participa da paixão do seu Filho. O encontro da Mãe com o Filho lembra aquele encontro no Templo. E lembra, mais ainda, aquela profecia que dizia que uma espada lhe traspassaria a alma. Maria, ao contemplar aquele que amava com amor de mãe, sofre na alma as dores do seu Filho. E como as dores de Jesus eram as nossas dores, naquele momento, Maria se compadece de nós. Em Cristo estava as nossas dores. E a Virgem Maria se une à nossa paixão para nos auxiliar a continuar o caminho do nosso próprio Calvário. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 5ª Estação Simão de Sirene ajuda a Jesus a levar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus é ajudado por Simão de Sirene. No caminho de cruz, Cristo quis ajuda. Ele não precisava, pois é Deus, mas quis precisar para nos mostrar que não há caminho de subida ao céu sem a ajuda de um amigo. Muitos não perseveraram por falta de ajuda, por falta de pastoreio e cuidado. Ninguém nasce pronto. Estamos em formação. E aceitar a ajuda e oferecer ajuda é necessário para entendermos que sozinhos não chegamos ao céu, mas paramos em nós mesmos. Oferecer ajuda é se abrir a participar da vida do outro. E aceitar ajuda é permitir que os irmãos participem da nossa própria vida. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Amém. Sexta estação Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus, no caminho do Calvário, encontra Verônica. E esse pequeno gesto é um gesto de generosidade e de carinho. Um gesto concreto de quem ama e se compadece com a dor alheia. Verônica enxuga o rosto de Jesus, que simboliza o reconhecimento de um trabalho e, no caso de Cristo, de seu sacrifício. E ao enxugar, o rosto de Cristo fica impresso no pano. E isso significa que toda vez que damos o verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo, em nós fica impresso a sua sagrada face. Busquemos em tudo imprimir as virtudes de Cristo para que, em nossa vida, todos possam ver o Filho de Deus em nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus cai pela segunda vez e essa queda representa o nosso orgulho e a nossa vaidade, que nos impede de buscar ajuda para vencer nossas dificuldades. Essa segunda queda nos abre os olhos para a humildade, virtude que nos leva a reconhecer a verdade que há em nós e aceitar as nossas cruzes de cada dia e, principalmente, aquelas que serão a causa de nossa santificação e salvação. Aproveitemos a misericórdia de Deus e sejamos capazes de confessar o que nos envergonha e pedir ajuda para vencer as nossas limitações. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Oitava Estação Jesus encontra Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus, ao encontrar aquelas mulheres, diz para que elas não chorassem por ele, mas pelos seus filhos. essas mulheres representam a mãe da humanidade, Eva, e Jesus se apresenta a elas como aquele exemplo perfeito de educação e formação. E isso significa que o choro das mulheres vem da angústia, da perdição de seus filhos. Por isso, rezemos de modo especial pelas mães para que elas eduquem e formem os seus filhos segundo o exemplo de Jesus Cristo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus, ao cair pela terceira vez, nos chama a atenção que a misericórdia de Deus é infinita. e não importa quantas vezes caímos, o que importa para Deus é o nosso desejo de ser melhor a cada dia. Só cai aquele que está de pé e só levanta uma segunda vez, uma terceira vez e muitas outras vezes aquele que reconhece e aceita suas fraquezas e persevera no recomeçar. Aprendamos com as quedas e recomecemos com o firme desejo de amar a Deus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus é despojado de suas vestes, é despido daquilo que o cobria. Jesus não tinha vergonha de si, de sua nudez. mas esse despojamento tem um sentido profundo para cada um de nós, pois sermos despojados das vestes é sermos despidos do que nos esconde. E o que faz isso é o sacramento da confissão, que nos despoja de nossas vergonhas para revelar quem somos nós. Busquemos fazer uma boa confissão para que despojados das vestes velhas do pecado possamos receber uma veste nova de santidade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. 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 Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste-lhes o mundo. Jesus é pregado na cruz, sinal de que a obra de salvação do Filho está unida essencialmente a cruz salvífica. Estar pregado na cruz é aceitar que não há salvação sem o madeiro sagrado. A cruz é um instrumento que abre os braços de Deus para nos acolher. A cruz é a escada que liga o céu e a terra, pois na cruz está a união da glória celeste com o sofrimento humano. Ela une a nossa humanidade à divindade no céu. Não fujamos da cruz, mas lembremos que Jesus na cruz muito mais amou do que sofreu. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus morre na cruz e do alto dela a vida assume a morte. Deus se rebaixa à condição mais degradante do homem. Jesus morre para participar completamente do mistério da vida humana, para que assim pudesse nos dar a participar completamente dos mistérios da sua divindade. Na morte de cruz está o ápice da vida cristã nesta terra, pois somente perdendo a vida passageira aqui na terra pelo sacrifício, pela cruz, que receberemos a vida eterna no céu. A morte de Jesus na cruz não foi o fim, mas sim o verdadeiro começo de uma vida eterna começada aqui na terra. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus é descido da cruz e isso é uma imagem belíssima da comunhão eucarística, onde do altar da cruz ele é descido para ser entregue em alimento a cada um de nós. Ele é descido da cruz para ser entregue a sua mãe, que é a imagem da igreja. Da cruz ele é descido para ser entregue a cada um de nós. Busquemos nos preparar bem para receber o Senhor descido da cruz e se não podemos recebê-lo pela comunhão, o recebamos espiritualmente, pela adoração eucarística. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito os seus vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Amém. Décima quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus é colocado no sepulcro, gesto de cuidado com o corpo do Senhor. Cuidado que precisamos ter com o corpo do Senhor na Eucaristia e com o corpo do Senhor nos mais pobres e necessitados. O sepulcro em que Cristo foi depositado é figura do nosso próprio corpo, que é o templo santo de Deus. Jesus foi colocado no sepulcro novo. e nós precisamos também ser um sepulcro novo para que Deus possa ser depositado, pois, diferente dos outros sepulcros que lembram a morte de alguém, o sepulcro de Cristo é o testemunho da ressurreição, pois está vazio. Busquemos nos purificar para que sejamos sepulcros novos, dignos da habitação do próprio Deus e que de nós Jesus Cristo possa se manifestar verdadeiramente ressuscitado em nossas palavras, em nossa vida, em nossas atitudes, em nossa forma de viver. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos suplicamos que nos concedeis uma união íntima ao mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, subindo ao Monte Calvário com Ele, como verdadeiros discípulos amados, possamos nos consumir nesse tão sublime mistério e saciar nossa sede de amor. Fazei-nos sempre unidos a esse sacrifício pelo mistério eucarístico, pela união à Virgem Santíssima e aos santos anjos, para que, assim, possa saciar tua sede de almas e a sede de Deus nas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e aos que a vós não recorrem. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto